Galera, o vídeo de hoje, literalmente, é 24 horas dando comida, só comida preta para o brudinho. Nós estamos indo na garradeira, agora nós temos um lado que é favorável para nós, né? Que é a mulher que todo dia que nós fiquemos, a mulher está limpando aqui e a casa já está aberta. Então, nós vamos ter mais dificuldade para abrir. Ele ainda dá do pão. Nós estamos aqui com esse pão preto. Vamos botar um cafezinho preto aqui para começar o dia, só para começar. O pão preto, mas é o seguinte, galera. O que a gente não conseguir de preto, que for a comida preta mesmo, tipo assim, igual ao café, É, mas é pinta, mas é pinta, mas é pinta, mas é pinta o pão aqui. Lógico, não é uma coisa que vai fazer mal a comida, é um negócio aqui, que vai agarrar a comida aqui. Eita, olha que abraço aí. Provavelmente isso aqui, entendeu? Vamos ver qual vai ser raciocínio, só para que não vai falar não. Só para que dá para comer boa, tá? 24 horas comendo. Não, tanto, só comida preta para ele. É. Vamos ver o que vai dar. Guarda aí, cheio. Bom dia, bom dia, um sol na cela fazenda. Guarda, eu vou descobrir que vai ter a corda ali. Eu vou descobrir como é que é a corda. Aê! Agora eu vou descobrir o meio. Bora, Brutinho. Acorda. Acorda aí. Acorda, que cara de sono é essa? Olha o seguinte, olha. Café da manhã todo especial. Hoje é 24 horas aqui dando só comida de qualidade. Café da manhã na cama, mas depois não dizer que é zoeira. Café da manhã. Pode não dizer que nós estamos com zoeira, cafezinha. Vou até dropar a tua roupa aqui. Você que tu gosta de um pãozinho, não gosta de um pãozinho? Pão, rapaz, pão com café. Tem o café da manhã na cama. Senta aqui, senta aqui. Senta aí. Ah, Maria. Olha aqui. Guarda aí. Ó, cafezinho com um pãozinho aí para o meu filho. Vai até dropar com as coisas aqui, ó. Vai. Pode comer. Fica à vontade. Pão, pão com café. Pão? Sim. Pão, rapaz. É um pão. Pão. E que peixe de pão é? Como o pão, rapaz. Pode comer o pão. Confia. Aí não é coisa que vai te fazer mal, não. Confia. Eu sou amigo teu. Confia. Dá só uma mordida. Isso aí não é pão, não, menino. Eu já fui que fiz o pão que saiu. É pão, rapaz. É pão. É pão preto, nunca vi, não. Como, como, rapaz? É pão mesmo? É. Dá uma mordida para tu ver. Dá só um pão. Esse peixe está em oleado, menino. Aqui tem a hora nesse pão. Eu vou comer pão com ele. Dá uma mordida, rapaz. Dá uma mordida para tu ver. Isso é ruim. Não está aí o pão. Está filmada, não? Não, rapaz. Pode comer. Dá uma mordida. Dá a primeira tracada. É, é, é. Vai, rapaz. Confia. É pão ou não é? É pão. Pô, pega uma colada de café para tu ver esse café também? Ou se não é, é café, rapaz. Ah, agora o café é café. E o pão não é pão, não? Isso aqui... E olha o pão que chegou aqui. Como pão? E esse eu queimar por fora? Não, não é isso, não. Não está com gosto de pão? Está com gosto de pão, mas isso aqui não é pão, não. Não dá gosto de pão de jeito aqui. Como, rapaz? Como pão. Como, 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 como. Como, 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 como. E não está vencido, não? Não, que vencida. Fala pão, pão. Depois vai escarrar lá dentro. Quer dizer, vai ter escarrado. Mas come, depois nós temos mais comida para a Cláudia. Quando dá outra mordida? A menina não vou comer mais de peste aqui, não. Como, rapaz. Não faz parte de besteira, rapaz. É pão. É pão. Não tem gosto de pão, não. É, pão, pão. Não dá gosto de pão, não. Enquanto não, a gente está lá tomando café dele. Mas, rapaz, um iogurto aqui para ele. Porque quem não gosta do iogurto? Quero ver quem é que não gosta. Quero ver quem é que não gosta. Bora. Aperta, aperta. Não é só um iogurto já está bom, não? Que um iogurto é o iogurto. Não tem que ficar preto. Eita, negócio de ceboso. Negócio de ceboso o quê? Quando ele vem, receba o iogurto. Receba. Bosta de garrinho, amor de Deus. Daqui a pouco, quando ele terminar ali. Isso aí. Não, rapaz. Não bota isso aí em minha boca, não. Tu é doido. Confira em iogurto. Está de falência que é preto. Confira. E iogurto de onde foi para o direito de iogurto dessa coisa? Como, rapaz? A boca? A boca? Rapaz. Deixa eu passar logo o dedo. Não. Bota na boca, rapaz. E essa peça aí que não está me dando? É, rapaz. Como é que é lama de esgoto? Lama de esgoto? Rodalhão de esgoto meio bimbo. Não, rapaz. E iogurto, rapaz. Confira. E que peça foi? Suplementa, rapaz. Não é mesmo gosto de iogurto. Não, deixa eu demitir que aí está com cheio de iogurto. Isso aí é bosta de galinha imitado. É bosta de galinha? É não, rapaz. É não, não, não. Não, rapaz. Está com gosto de bosta de galinha? Está com gosto de iogurto. Me responde aqui. Me responde aqui. Está com gosto de bosta de galinha? Hã? Está com gosto de bosta de galinha? Não estou de si. Isso aí já é bosta de galinha. Não. Não, rapaz. Não, rapaz. É iogurto. Não está com gosto de iogurto? É porque é preto. Rapaz. Não reclamando. E que peça foi? Eu deixei café da manta e dei pão. É iogurto, rapaz. É porque é preto. E como é que está preto esse peça, rapaz? Ele está querendo ser alimentar, meu filho. Vai, rapaz. Vai. Iogurto preto. É que é uma nova marca, Bruno. É uma nova marca, rapaz. Não quer por quê? Não, rapaz. Não gosto muito de comida preta. De lancônia minha também, rapaz. Não. Oxe aí, como é que eu vou saber que não tem gosto aqui? Não. Vai, rapaz. Pera, fala. Pera, fala. Pera, fala. Vem para sair. Vem para sair. Vem para sair. Não, mas começa com outra que eu estou com... Não, e por que você não quer comer? Não, não. Não, não. Vai, correta. E a bruta. Não está com gosto de a bruta não, rapaz. Não. Está com gosto de a bruta? Não. Aí. Vai, vai embora. Essa é a casinha em mim. Pode confiar. Ó. Está vendo aqui, ó. Eu vim para a tua casa e não passei alguém aqui. Só te dando comida. E eu trouxe só para a tronça aqui, ó. Está vendo para a tronça aqui, ó. Para teu bebeiro. E que peça é isso aí? Coca-Cola. Pode confiar. Pode mesmo, pode ver. E a Coca mesmo que tem aí dentro, menino? Bebe, rapaz. Por que tu está desconfiado? Porque você acorda a luz me dando pão preto. Pão preto e talão preto. Nunca comi essas peças. Oi, oi. Beba, confia. É, é, é. E a Coca mesmo? É. E por que tu... E por que tu não já me deu de estampar de um... E cadê a cor da Coca? Rapaz, coloca aqui na boca. Se não for Coca, tu vai ver se não é Coca. Não tem cheiro de Coca, não? Parece que tem cheiro de Coca. Mas é Coca? Tem cheiro de Coca. Pode ter na boca, rapaz. Mas tem nada aqui dentro. Pode ter na comida. Pode ter na comida. Nós vim aqui. Nós somos irmãos e eu. Vamos fazer saco na época aqui, não. Resolindo. Não é para ressacar. Tem gosto de Coca, não? Parece que é Coca. Parece ou é? É Coca. Tem certeza? Certeza por quê? Que é que eu não ia dizer nada? Bebe mais embalo, bebe mais embalo, rapaz. Bebe mais embalo, rapaz. Bebe mais embalo. Dá uma traga da Garruda. Bota e vira, vai. Agora eu tenho certeza que é Coca. Rapaz, não sai. Agora eu... Agora eu peixe. Eu tenho que dar uma amarelada, não tá? Não, não. Bebe mais embalo, bebe mais embalo. Pode ter uma sentida aí. Bebe mais embalo. 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 Passa aí. Agora eu percebi. Boxe de urubu tem gosto de coca mesmo. Boxe de urubu? Não, peraí, peraí. É não, é não, é não. É não. Deixa eu falar. É não, não joga na mão. Peraí. É não, não é boxe de urubu. Ave Maria. É não, deixa eu falar. Tem gosto de barco de urubu isso aqui? Vocês são os treinadores. Estão mais espertos. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, peraí, peraí. Isso aqui tem gosto de quê? Tem gosto de coca. E eu não sei quem. E tu já te levou? É coca-cola. Não entendi nada aqui dentro. Galera, o que é coca-cola aqui é realmente coca-cola. É só coca-cola. A diferença é que eu tirei o papel. Bebe mais. E para que pediu você tirar de papel de coca? Eu vou beber um 4 milhão, olha. Hum, hum. Porra. Aí agora... Bebifo a barba. Bebifo a barba, velho do bicho. A barba do bicho. Que barba de bicho. Que barba de bicho. Que barba de bicho. Galera, agora vamos levar um milho para o grotinho. Um milho. Isso aqui é milho cozinhado? É. Uma coisa totalmente... Isso é milho cozinhado? Não. O que nós colocamos na comida é o que? Milho cruvas? Eu pensava que cozinhava junto com a comida. Ah, é. Estamos levando um milho aqui para o grotinho, galera. Milho verdinho aqui, cozinhado. Como você vai comer? Eu pensava que era milho. E está metade amarelo e metade preto. Sabe o que eu vou comer? Ele já foi para o carro da mãe dele. Ele não aguentou nós aqui, não. Vamos atrás. Bora lá. Grotinho? 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 Ei, Grotinho? O que é que tu está comendo aí? Tu está comendo uma escorreira para a casa? Tu está comendo uma linguiça? Tu vem comer para a casa e nós... Não sai do moço. Não sai do moço. Não sai do moço aqui, toma. Não sai do moço aqui, toma. Mas te dando comida e tu vem para a casa. Te dando comida e tu vem para a casa. É, que festa é essa aí, minha? Milho. Tu não gosta de milho verde, não? Milho cozinhado, rapaz. Milho? É milho preto. Eu vou comer festa com a milho. Não, mas eu vou comer milho, rapaz. Comem aí para tomar uma aí. Não, eu vou comer isso aí não, menino. Pode confiar, rapaz. Que é milho, rapaz. E é porque está um pouco amarelo com a metade preta. Metade está preta, por que? Eu faço bicho no milho. E você me jogando para a casa? Não. Como milho? Pode comer essa besteira, rapaz. E de onde foi que vocês tiraram essa festa aí? Pode confiar, rapaz. Não pode comer essa besteira, rapaz. Nós te dando comida, tu rebragarra aí. Toma. Não, não vai não. Não vou comer. Como só? O senhor está ficando na velha, é doido. Calma aí, está ficando na velha. Rapaz, tu confia. Eu já tenho alguma coisa que não presta ali? Diga. O que? Um monte de coisa. Come o milho aqui, rapaz. Tu vai fazer a despeita do milho mesmo. Não sei se eu deve estar tirando essas desgressões. Como? Como, rapaz? Pode confiar. Tem cheiro de milho ou não tem? Tem cheiro de milho, mas não vou comer, não. Come aqui só uma, rapaz. Come tu, rapaz. Eu vou comer. Come tu primeiro. Não, só que tu comeu primeiro. Não, rapaz. Só um. Não peço de milho não, deslegalinha. Não, é milho. É tudo direto. Por que que tu não comou isso? Eu vou comer milho por dentro. Olha a peça. Vai, come só uma. Só para tu ver. Passar para te dar sinulsão velho na cabeça. Vai. Só uma. Vai. Só uma. Aí é milho achado de lixão, rapaz. Eu vou comer a peça de minho. Confia no calma massa que é teu primo, que só quer teu bem, rapaz. Confia. Agora eu vou comer. Como? Só uma, vai. Mastiga. Não, mastiga. Mastiga e engole. Mastiga e engole. Tem gosto de milho ou não tem? Tem gosto de milho e que peça de... Alra a boca aí, meu irmão. Alra a boca aí, meu irmão. Alra a boca aí. Alra a boca aí. O que é que é meu irmão? Dá um sorriso. Caiu meus dentes, não foi? Não, não. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí. Sério. Pra cá, olha aí. Pra cá, dá um sorriso. Aí se meu irmão vai cagar, não te peça aí. É bom, rapaz. É milho, ó. Amiz. Eita, menino. Desce aqui pro Brutinho. Enquanto o francês prepara a gente uma comida esperta... Eu vou preparar a gente. Eu vou preparar a gente. Prepara que ele está aqui. Eu vou dar logo um negócio preto por aí. E tu vai preparando aí. Que a boca vai preparar mais coisa. Ei, Brutinho. Ó, vamos fazer assim, ó. Enquanto o francês está preparando uma comida especial para tu. Uma janta, uma comida forte de qualidade. Tu trouxe aqui um lanchezinho encantado assim para tu ir... Sacando pau. Uma é bem preta, mas é quase preta. Que peça é isso aí, meu irmão? Rapaz, tu pode confiar. Vai como? É quase preto. É feijão? Que feijão, rapaz? Como? E o que peça é isso aí, menino? Como, rapaz? Como, rapaz? É... Que garrafo é isso aí, rapaz? Que garrafo é isso aí, rapaz? Ó, a comida é de qualidade. A comida mesmo é boa. Vai vindo daqui a pouco para a turista que é só um... Só um... Eu não quero nem sair. O que é que ele está fazendo lá para dentro do homem? Não quero nada, não, menino. Toma, rapaz. Chega de agonia, rapaz. Menino está com fome, não, menino. Ei, macho. Ele vive reclamando que só aprontam com ele. Hoje estão fazendo a boa com ele. Eu queria sair da minha casa. Eu queria sair da minha casa. Comida com óleo de motor? Que óleo de motor não, rapaz? É comida boa. Tudo que tu comeu é comida. Para te provar que é 100% original. 100% de imundícito. Vai, rapaz, né? E que peça é isso aí? Meto dedo e come, rapaz. Eu não vou botar isso aí em minha boca, não. Não está passando. Isso aí é peça de ferido. Olha, vai comer, ó. Ó, comi uma. Como agora, vai? É rapaz de mundo. Não vou comer, não. Não vou comer, não. Não é porque tu come tuas merda. Não vou comer merda também, não. Só um. Só um. Só um. Só um, vai. E que... Lá um pouquinho mastica, vai. Vai, rapaz. Mastica, não é doce, não? Pansi. Vai acabar o mundo aí para dentro, Pansi. É bom ou não? E que peça é isso aí? Como, rapaz? Vai comendo. Daqui a pouco vai ter o que é. Olha, caiu para dentro da rede aí. Pega e come quando tu usa, é docinho. Come, come. É bom ou ruim? Rapaz, é bom, mas eu não tinha que... Aí parece ferido, viu? Não é pouco, não. Que negócio, rapaz. Como, rapaz? É sério, rapaz. É com cadeira, não. Come, 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 come. É para tu ir comendo daqui a pouco, ó. Vai comendo aí. Vai comendo aí. Segura. Vai comendo. Duas coisas. Tu vai comendo aí daqui a pouco, vem comendo de qualidade. Vou dar a sua fruta. Pode ficar deitado aí. Pode deixar em teu quarto. Qual é o que tu quiser. O objetivo aqui é ter cheio de comida. E pede, por favor, aí. Se não quiser, não me dá para guardar. Galera, estamos preparando aqui agora um copinho de leite. Antes da refeição pesada. Ele ainda dá lá fora. Está bravo como nós já. Ó. Nós passamos o dia aqui, pode-se dizer. Vamos lá para ir só comer. Se ele taca... Olha, Marcos. Vem sim. Aham. Nós passamos o dia aqui, pode-se dizer. Vamos lá comer, ó. Eita, cara. Quem aí já tem o leite preto? Ei, Marcos. Agora, se ele... Só se ele... Do jeito que ele já está... Do jeito que ele já está bravo ali, se ele não tacar esse copo aí não é só. Ei, Brutinho. Pei doce, irmão. Brutinho. Atrasou aqui. Atrasou o almoço. Aí, assim, como eu sou teu amigão, eu não gosto de te deixar com fome. Bom, atrasou o almoço ali um pouco, mas está chegando. Eu trouxe o quê? Um copo de leite para tu. Para tu começar a se... O que é isso aí? Leite. Tu não tem coragem de levantar daquele, papai? É isso aí não, vi. É leite. É leite. Leitinho. Olha, isso aí é leite. Isso aí é graxa. Com o tamanho da graxa? Isso aqui é leite. Leite, 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 leite. Dito por mim aqui, ó. Leite. E de onde foi? De que peça de vaca? De que peça de vaca? E que caralho de vaca foi que tu tirou esse leite preto? É uma vaca rara, papai. Meu Deus do céu. Fala assim, tu me julga depois que tu experimentar isso. Se não for leite, tu papoca, eu copo com a minha cara. Menino, mas eu não gosto de leite, eu não quero leite não. Só não quero leite, eu não quero nada. Vamos fazer assim, tudo assim, vamos fazer assim. Você está indo doidão e não sei o quê. Que peça foi que você viu hoje, hein? Papai. Vamos fazer assim. É porque tudo mais o senhor diz que está sendo preto para tu, rapai. Confia. Você que é preto. Bem, você que não gosta muito do leite, mas vai um golo para comer se não tem gosto do leite, pai. É leite, rapaz. Só um golo, vai. Só um golo, vai. Não, não, bebê, isso aqui não. Isso aqui está fora. Só um golinho, rapaz. Vai, só um golinho, vai. Tirar diretamente no peito da roda. Vai, vai. Vai, rapaz. Sem rola só. Só um golinho. Só um golinho. Não quero beber nada, não. Só um golinho, pai. Para finalizar tudo. Pode esperar a noite. Vamos ver se é isso. Para acabar vocês parados de chá por hoje. Agora é coisa boa que vem para tudo. Que coisa boa, pai. Vai. Vai. Bebe um golo. Vai, rapaz. Meu Deus. Eu estou indo, eu vou. Quando eu vou indo, dá repugnoso. Não, aqui vamos passar um golinho. Imagina que é café. É só um golinho, só um golinho, pai. Só um golinho, pai. Só um golinho, vai. Vai. Vai, bebe, bebe. Vai. Hum, hum. Hum, hum, hum. Que foi? Hum, tam, tam, tam. O melhor prato está aqui preparado. Está preparadinho. Esse aqui foi que não serve para mais gente trabalhar. Eu não desiste de tapa. E aí, budinho, meu filho. Estamos aqui, ó. É assim, ó. É o prato final, vai ser o melhor refeição... Já não quero mais. Não, não, não. Não, não. Vamos combinar assim, ó. É o último prato. Tu comas, vai ter que comer todo. 100%. Não comendo a mão. Ih, como é que você vai sair de equipação? Rapaz, ó. Não, não, não. Escuta, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, Marcelo. Nós estamos deixando de estar fazendo correndo nas nossas casas. Ficar lá ajudando em alguma coisa. É, para me dar as nossas coisas. Fazer outras coisas. Para vir passar o dia de alimentar. Não te dando proteína. Fala, mas quem quer dizer? Que caceta de proteína o quê? Me dando corra preta. Eu não sei nem que peça que é branco. Eu não sei nem que peça que é branco. O que eu queria era te dar um arroz preto também. Mas tu disse. Não, vou almoçar na casa da minha mãe. Que caceta de arroz preto? Que eu vou comer peça de arroz preto para quê? Porque esse arroz é branco. Se tu come o meu arroz preto. Arroz é para ser feito, é branco? Eu nunca vi arroz preto. Ei, Marcos. Marcos. O que nós preparamos, nós sabemos que ele gosta e é muito. Quem conhece ele sabe que ele gosta. Sim. Tu nunca viu. Vem para cá. Vem para cá. Vem ver, vem ver. O que tem lado vai se apaixonar. Vem. Vai se apaixonar mesmo. E é branco também. Ele vai querer comer só disso agora, Marcelo. Só disso agora. Olha, é esse aqui. Tu vai tirar a tampinha. Tu vai sentar aqui. Senta primeiro. Senta. Senta. Calma, não tira. Calma, ligou. Senta. Olha o garfo aqui, olha. Tchaca de pau, meu filho. Vai comer com força. Mas dá para ver que eu até peço preto aqui também. Vai, vai, vai. Tira a tampa. Estampa. Caceta. Não, mas tu tá ficando nervoso, pastor. Não, não. Eu tô ficando nervoso. Oxe. Peraí, rapaz. Peraí. Deu um burrito. Meu Deus. Que peço vai você botar aí dentro? Pera, rapaz. É triplo de gente. Peraí, é triplo de gente. Peraí, é um negócio, rapaz. Como? Ah, não tem peço. Isso aí é cabelo. Isso aqui não é nada demais. Isso aqui é o único, exclusivamente, um miojo. A diferença é que é preto. Como? Que peço de miojo. Ah, onde que isso aqui? Ah, onde que isso aqui é miojo? Mas assim, tu come. Se não for, tu tá ficando nervoso. Tu come e se não for, tu pode colocar a mão em você sair. Sim. O que? Para colocar a mão em meu lado. Pode ser, meu amigo. Vocês têm certeza de sair aqui hoje? Tenho certeza. É, eu tenho certeza. Agora me dá para comer com minha mãe. Não confio em vocês não. Oxe. O que é que tem? Vai. Taca para dentro. E que peço de miojo esse que vinho está aí? Que peço de miojo parece que é bicho dentro. Hã? Se tu não comer, tu vai passar o dia que o vídeo vai ficar de cês mil minutos. Experimenta, rapaz. Vai, experimenta. Galera, calma aí antes de experimentar, galera. Vai ficar com gosto de miojo, né? O trabalho que deu para fazer esse vídeo eu espero de verdade que vocês pipoca o dedo no like aí com força. Não custa nada. E clica no reino para não bater três milhões que ele vai comer agora. Vai. Vai, meu filho. E não esquece também, ó. De seguir a gente nas redes sociais que está no meu Instagram. Está no do minutinho do Fã Fã do Simão. Tudo na descrição. E vai lá que tem vídeo exclusivo no Instagram por quase todo dia, meu filho. Vai. Vai, 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 vai. Uhul. Vai, meu filho. Está para dentro. Vai. Ave Maria que tem bosta de camelo aqui dentro. Não, rapaz. Bosta de camelo. Falando, falando, falando. Isso aí é miojo. Experimenta, pai. Coloca. É o miojo. É o miojo normal. Não vai te parecer que é o miojo. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Come, meu filho. Come, meu filho. Come, meu filho. Tá ruim, meu filho? Tá. Está com gosto de miojo não? Está com gosto de miojo. Não parece que vocês já falam o tempo inteiro dentro. Precisamos esperar de só o miojo hoje lá. Vai, rapaz. Vai. Vai, vai. Como? Como? Então, fala tudo sem na boca, meu filho. Fala tudo na boca. Fala tudo na boca, vai. Sim, eu vou botar tudo sem na boca não. Fala tudo. Fala tudo na boca. Fala tudo na boca. Fala tudo na boca. Vai, vai, vai. Fala tudo na boca. Vai logo, rapaz. Vai logo tu, vai logo tu, então. Vai. Vai. A tocha. A tocha. Essa peste muda. Fala tudo na boca. Ah, fui bem. Vai tu agora? Não, não quero mais não. Vai, só um, só um. Só um, só um. Só um que tu ia, cheiro. Só um que, rapaz. Vai, só uma para nós ver. Vai. Não vale a pena. Pelo menos um mil. Vai. 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 Boa. Vai, bota o madeiro. Não dá nem de perceber. Que foi, Bruno? Não dá nem de perceber as minhas que tu colocou para o lado de cá, né? Você já mexe nele mesmo? Tá nada. Isso é mioja. Não dá nem de perceber. Galera. Olha. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. A única coisa que a gente usou... Não dá nem de ficar boi. Agora pode pegar o leite. Deixa eu falar. Isso aí. É a mesma mioja. É o mesmo leite. É a mesma cor. Olha o que a diferença é que nós mudamos a cor dele com um corante. Com um corante que é isso. Não é nada demais. Entendeu? Só que dá um bom. É o que? Então vamos conversar aqui, meu. Galera. Traduzindo. Foi muito bom o Vip. Poupa dele no like. Vamos embora para sair. Vamos para casa. Vamos ver agora.